Boa noite pra você ligado aqui no blog Alan Gonçalves, hoje segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, véspera de feriados agora são 9 horas e 10 minutos, estamos ao vivo pra você ligado aqui no blog Alan Gonçalves com mais um Bom G Notícias por toda a rede do Facebook do blog Alan Gonçalves e a partir de agora a gente vai estar atualizando pra vocês aí que sempre acompanham o blog Alan Gonçalves os números aí de notificação do novo coronavírus na região de Bom Jesus do Itabapuana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado vamos estar falando de Piúma, vamos estar falando de Itaperuna, Anchieta, todas essas cidades aí que acompanham o blog Alan Gonçalves vamos falar de Apiacá, Apiacá confirmou no dia de hoje aí, num caso confirmado, né, um trabalhador de Apiacá você chegando em nossa live, seja muito bem-vindo, seja muita bem-vinda, você que tá chegando aí, olha, você de todas as regiões aí ligadas aqui sempre no blog Alan Gonçalves, boa noite pra você Adriana, Paula Santos tá com a gente, André Siqueira também a minha esposa tá aqui com a gente, a boa noite pra Adriana Santos tá ligada com a gente lá no Mutum toda essa galera aí, Isabel também tá ligada com a gente, boa noite pra você, boa noite Marcela Gonçalves, minha charada de sobrenome aí tá chegando agora a nossa live aí, meu amigo Leandro, Leandro da Antena, o Neguinho da Antena aí tá com a gente aqui também nessa live e a gente já vai te informação, hein olha atenção pra informação aí que tá chegando pra gente, a gente vai atualizar aqui pra você aí Apiacá confirmando então, portanto, o primeiro caso de coronavírus lá em Apiacá é um trabalhador ontem nós falamos justamente deste caso, pessoal era a única cidade que não tinha caso confirmado e falamos também só delegar esse ventilador aqui, agora sim falamos também que Apiacá não tinha caso confirmado de coronavírus e lá em Apiacá agora tem esse caso confirmado era justamente do morador, né que estava ontem aguardando o resultado do exame e o exame dele ficou pronto foi divulgado hoje pela Prefeitura Municipal de Apiacá boa noite pra você, Marco Antônio a Marisete também, boa noite pra você Marisete Alves aí de Guarapari tá com a gente aqui na nossa live Apiacá tem, sim, olha, caso confirmado em Apiacá, hein é o primeiro caso confirmado em Apiacá é um trabalhador lá de Apiacá que estava fora da cidade pra você chegando agora seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a gente vai atualizar pra vocês aí a informação sobre a cidade de Apiacá que confirma, então, portanto, no dia de hoje dia 20 de abril de 2020 o primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Apiacá ontem destacamos aqui no blog Alago Salvos que a cidade de Apiacá não tinha caso confirmado do novo coronavírus e que tinha somente um paciente em análise ou seja, aguardando o resultado do exame e hoje, dia 20 de abril o exame ficou pronto e a gente já tem as informações aqui pra trazer pra você sobre Apiacá olha, Apiacá com este caso confirmado o prefeito Fabrício Chebaldi gravou um vídeo falando sobre esse caso que foi confirmado a gente vai reproduzir aqui o vídeo gravado pelo prefeito Fabrício Chebaldi que Apiacá, então, passou agora com um caso confirmado compartilhe essa live você é amigo aí de Apiacá você que tem familiares, amigos ou você que mora em Apiacá compartilhe essa live aqui a gente tá trazendo pra vocês aí a informação de Apiacá olha, o Leandro Bernardo Pinto tá em bom sucesso um abraço pra você, Leandro pra toda essa rapaziada aí de bom sucesso acompanhando aqui o trabalho do blog Alago Salvos então, portanto, pessoal Apiacá é o primeiro caso confirmado o prefeito Fabrício Chebaldi gravou o vídeo e a gente vai reproduzir aqui pra você que chegou agora na nossa live já com essa informação aí desse primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Apiacá e lamentavelmente era a única cidade de toda a região agora tem caso confirmado em São José do Calçado tem caso confirmado em Banjo do Norte e região vamos lá de Apiacá e hoje, dia 20 de agosto de 2020 foi confirmado o primeiro caso do coronavírus neste município quero aqui informar que todos os cuidados perante a família foram tomados a família está em quarentena a família está em isolamento social e estamos acompanhando passo a passo dia a dia a evolução da doença quero aqui agradecer todos os profissionais de saúde do nosso município tem se mostrado valentes tem feito um excelente trabalho nesta quarentena que esse livro está em ponto a nos fazer por fim, quero ressaltar os cuidados que todos devemos ter nesse momento evitando aglomerações ficando mais cientes dos cuidados que devemos ter para que possamos juntos passar por esse momento super delicado em nossas vidas muito obrigado está aí para você então portanto o vídeo do prefeito Fabrício Chebalde aí o prefeito de Apiacá trazendo as informações e a confirmação desse primeiro caso aí de coronavírus na cidade de Apiacá pessoal você acompanhou aí o prefeito Fabrício Chebalde falando aí para toda a comunidade para toda a população sobre este caso confirmado do novo coronavírus em Apiacá ontem nós demos essa notícia aqui no site do Broga Lan Gonçalves em toda a rede do Facebook do Broga Lan Gonçalves que Apiacá não tinha caso confirmado exatamente ontem dia 19 de abril de 2020 a cidade de Apiacá era a única cidade de toda a região do ABC Capixaba incluindo o Bom Jesus Tabapuana que não tinha caso confirmado até então não tinha nenhum caso confirmado do novo coronavírus lá em Apiacá mas hoje no dia 20 de abril de 2020 o LACEN o Laboratório do Espírito Santo onde é feito os exames de todas as pessoas que apresentam a suspeita do novo coronavírus esse laboratório entregou o exame pronto até a Prefeitura Municipal de Apiacá através da Secretaria Municipal de Saúde que abriu o exame e viu que o resultado desse trabalhador é um trabalhador que estava fora da cidade ele deu positivo testou positivo para o novo coronavírus em Apiacá que agora contabiliza um caso confirmado num total de 29 casos notificados desses 29 casos notificados 28 desses exames deram resultado negativo e apenas esse trabalhador que conforme as informações apuradas pelo Brogdon Langonçalves junto à Secretária Municipal de Saúde Carmelinda informou que esse trabalhador estava na cidade de Vitória e ele que se contaminou lá foi lá que ele contraiu o novo coronavírus e fez o exame após apresentar os sintomas como falta de ar febre alta acima de 39 graus e muita tosse seca e ele acabou testando positivo para o novo coronavírus dando então portanto o primeiro caso confirmado do novo coronavírus o Covid-19 em Apiacá mas esse morador ele se encontra em isolamento domiciliar pessoal ele está na casa dele em Apiacá no bairro onde ele mora ele está cumprindo as ordenações aí da Secretaria Municipal de Saúde e também o protocolo do Ministério da Saúde para que ele não venha estar contaminando outras pessoas ele detectou positivo para o Covid-19 e ele está cumprindo o isolamento domiciliar isolado de todos da sua família para que ele não venha estar repassando o vírus para frente a Regina deixa aqui o comentário dela isso se Deus quiser vai passar perfeitamente vai passar sim Regina essa é a fé que a gente tem e desejamos que isso passe o mais breve possível então portanto aí a cidade de Apiacá que ontem não tinha casos confirmados e justamente o paciente que estava fazendo o exame aguardando o resultado do exame acabou testando positivo para o novo coronavírus o Covid-19 sendo o primeiro caso confirmado desse coronavírus em Apiacá pessoal a gente vai agora trazer para vocês aqui as informações de Bom Jesus do Itabapuana vamos agora direto para Bom Jesus Itabapuana trazer essas informações aí para você que é de Bom Jesus Itabapuana hoje teve resultado de exame uma pessoa aí testou negativo para o exame mais um exame ficou pronto lá em Bom Jesus Itabapuana e a gente vai trazer essas informações aqui está em destaque as notícias também de São José do Calçado o hospital também em São José do Havaí em Itaperuna o auxílio emergencial aí o aplicativo do Caixa Tem com problemas aí a gente vai já já trazer essas informações para vocês também então vamos para Bom Jesus Itabapuana pessoal olha 49 pessoas hein 49 pessoas já testaram negativo para o Covid-19 em Bom Jesus no Itabapuana a cidade tem 34 casos suspeitos aguardando o resultado dos exames e apenas duas pessoas continuam com o coronavírus as informações para vocês chegando agora aqui no Brói Danão Gonçalves vocês estão vendo aqui na nossa Smart TV olha 34 casos suspeitos aguardando o resultado do exame 6 casos confirmados de 6 casos confirmados pessoal uma pessoa foi a óbito 3 pessoas já foram curadas e agora de 48 para 49 casos descartados aí do novo coronavírus e a gente traz para vocês aqui a informação que sempre a Secretaria Municipal de Saúde atualizando as informações da população gojezoense sobre os casos notificados do novo coronavírus e a informação é a seguinte a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde informa que o município descartou um caso suspeito significa pessoal que Bom Jesus Tabapuana aí num total de 49 casos agora suspeitos que estavam aí fizeram exame e testaram negativo esse caso suspeito hoje teve o resultado aí portanto como negativo para o novo coronavírus e totaliza-se até o momento em Bom Jesus Tabapuana 34 casos suspeitos 49 casos descartados são aqueles que eu falei fizeram o exame e tiveram o resultado negativo do novo coronavírus o covid-19 seis casos testaram positivo mas é aquilo que eu expliquei lá no início conforme você viu aqui pessoal olha só muitas pessoas falam Alã tem seis casos positivos confirmados coronavírus na cidade tem seis mas na verdade seis casos confirmados você é de Bom Jesus Tabapuana seis casos confirmados do novo coronavírus então de seis a gente vem aqui três casos curados então sobrou três um foi a óbito então só sobrou dois ou seja hoje em Bom Jesus Tabapuana 20 de abril 2020 só tem dois casos confirmados do novo coronavírus mesmo que aqui mostre a seis explica que os seis aqui ó um já foi a óbito e três pessoas foram curadas né no total aí de 49 descartados são pessoas que fizeram o exame a cidade de Bom Jesus Tabapuana a gente tem aqui a informação traga e resumida pelo blog Ana Gonçalves olha só Bom Jesus Tabapuana ao todo nas últimas 72 horas seis novos pacientes passaram a apresentar os sintomas do novo covid-19 a grande maioria com febre alta e falta de ar a cidade registra um total de 89 casos notificados sendo que 34 casos suspeitos agora aguardando o resultado do exame ontem essa conta era 35 abaixou pra um porque descartou um ali embaixo e aquilo que eu informei a todos seis casos confirmados você pode ver que cola aqui os seis casos confirmados com os casos curados e também com a morte então duas pessoas permanecem com o novo coronavírus covid-19 em Bom Jesus do Itabapuana tá certo pessoal são as informações pra você que sempre no blog Alangosalves trazendo as informações sobre os casos notificados e as informações oficiais dos dados do novo coronavírus na região de Bom Jesus olha tem gente aqui na região sul do Espírito Santo acompanhando essa live do blog Alangosalves e a gente manda um abraço pra essa rapaziada que está aqui na cidade de Piruma a galera também em Anchieta Guarapari tem mais pessoas aí ligadas com o blog Alangosalves em Vila Véria um abraço pra todos que estão em Maratais e Conho acompanhando o blog Alangosalves em Cachoeiro de Itapemirim olha sejam todos muito bem vindos a nossa live aí a gente sempre faz essa live trazendo as notificações aí que é o Bom G notícia dos casos da região de Bom Jesus aí do Itabapuana Bom Jesus do Norte Apiacar São José do Calçado e toda a região a gente já vai agora falar de Itaperuna a gente vai agora falar de Itaperuna aqui lá em Itaperuna aconteceu o que pessoal agora eu sou assim eu sinto calor eu sinto frio deixa eu ligar de novo vamos lá pessoal é o Hospital São José do Havaí em Itaperuna confirma que um paciente internado na unidade de saúde testou positivo pro Covid-19 então pessoal o Hospital São José do Havaí trazendo essa informação que vocês estão vendo aqui o Hospital São José do Havaí em Itaperuna um caso confirmado de um paciente que se encontra internado lá e nós temos aqui o boletim do Hospital São José do Havaí de Itaperuna atualizado hoje às 4 horas da tarde às 16 horas esse boletim do coronavírus lá no Hospital São José do Havaí em Itaperuna tem 4 casos suspeitos 5 casos descartados 1 caso confirmado de um paciente que se encontra internado lá 4 óbitos não confirmados por Covid-19 que estão em investigação aí e nenhum óbito confirmado pelo Covid-19 e tem aí 5 funcionários colaboradores do Hospital São José do Havaí em Itaperuna diagnosticados em isolamento domiciliar com coronavírus portanto 5 casos lá no Hospital São José do Havaí em Itaperuna pessoal olha a Isabel Ribeiro está com a gente aqui a galera lá em Airituba São José do Calçado Airituba não é isso Isabel? Isabel Ribeiro em Palmital distrito de São José do Calçado um abraço para você todos os almoçados de Airituba a galera sempre com a gente um abraço também para toda a moçada lá de Alto Calçado em São Benedito e também lá no Jacá olha vocês sempre acompanhando o Combróio Galão Gonçalves está aí as informações para vocês da cidade de Itaperuna lá do Hospital São José do Havaí que está com um paciente com caso confirmado internado lá no Hospital São José do Havaí em Itaperuna vamos agora para Bom Jesus do Norte as informações atualizadas para vocês de Bom Jesus do Norte você chegando agora em nossa live seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda boa noite para você Sandra André aliás a Sônia André está com a gente aqui entrando na nossa live e a gente vai trazer as informações aí de São José do Havaí São José do Calçado São José do Calçado eu estive conversando também com a Secretaria de Saúde da cidade que também nada mudou em relação a domingo continua aliás em relação a sábado continua com o caso confirmado e a gente vai trazer essas informações vamos trazer também as informações sobre Bom Jesus do Norte e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a empresa aviação Rio Doce que voltou a circular aí fazer a linha Vitória Mulhaé e Vitória Juiz de Fora e vice-versa e vamos também falar sobre Piúma que tem hoje um caso confirmado vamos falar também dos 13 novos leitos que foi montada na UTI do Hospital São Vicente de Paulo em Bom Jesus no Itabapuana já já a gente vai trazer essas informações para vocês São José do Calçado está aí pessoal na terra do blog um caso suspeito um caso suspeito vamos então para São José do Calçado informar para essa moçada da cidade entre montanhas e flores um abraço a todos e todas de São José do Calçado um abraço para você Danaide Souza a Fernanda Gomes está com a gente aqui a Fernanda Gomes a Morim Poes uma boa noite para você boa noite para todos acompanhando o blog Galão Gonçalves neste prantão do Bom G Notícias edição 20 de abril de 2020 véspera de feriado olha São José do Calçado continua com um caso confirmado para o Covid-19 são as informações para vocês aí sempre ligados aqui no blog Galão Gonçalves apesar que o boletim do coronavírus divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde São José do Calçado é com data do dia 18 de abril significa porque nada mudou de lá para cá a cidade continua com um caso confirmado que é aquele caso que todos na cidade sabem que é aquele paciente aí o trabalhador que trabalha embarcado que testou positivo para o Covid-19 em Vitória e se encontra em isolamento domiciliar em São José do Calçado boa noite para você Arlete Farof e a todos os bons do Norte um abraço essa moçada sempre com a gente aí olha quem está chegando aí vai informando a cidade de vocês aí é o recado da minha esposa André Siqueira vai informando e a gente vai falando mandando um abraço aí olha São José do Calçado um caso confirmado dois casos suspeitos e quatro descartados aí apesar que o boletim é do dia 18 de abril mas nada mudou de lá para cá hoje é dia 20 de abril pessoal e continua nessa mesma situação São José do Calçado que teve quatro casos descartados aí num total aí pessoal dessas quatro pessoas que fizeram o exame lá e tiveram um resultado negativo contando também com os dois casos suspeitos e com este confirmado foram sete casos notificados lá em São José do Calçado então portanto pessoal desses sete casos confirmados em São José do Calçado quatro descartaram aí resultado negativo para o Covid-19 lá em São José do Calçado dois casos suspeitos esses dois casos suspeitos São José do Calçado pessoal são pessoas que aguardam o resultado do exame e somente um caso confirmado lá em São José do Calçado um abraço para você Arlete Farolf lá em Bonzo do Norte também é sucesso no grupo do Zap Bom G do Broga Lengonçal juntamente com a Adriana da Cruz aí lá do Mutum Mutum de Cima acompanhando a nossa live aqui no Broga Lengonçal vamos falar agora de Bom Jesus do Norte vamos para Bom Jesus do Norte trazer as informações aqui atualizadas de Bom Jesus do Norte que também nada mudou de acordo com a Secretária Municipal de Saúde Marcinha e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Secretaria de Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte Secretária Marcinha fazendo um bom trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde e ao Prefeito Marquinhos Missinhas aí trazendo as informações sempre para a população nessa luta aí ao combate ao novo coronavírus lá em Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Norte pessoal nada mudou de ontem para hoje continua com os mesmos números com cinco casos confirmados e o mesmo número de casos notificados e a gente vai trazer essas informações para vocês aqui sempre acompanhando o site do Broga Lengonçal o Facebook o Instagram o WhatsApp os status aí no WhatsApp com o resumo das notícias e a gente vai trazer aqui olha Bom Jesus do Norte para você que não viu ontem a gente traz as informações para você hoje boa noite para você Paulo César Moura a Vera Lúcia Teixeira e a todos que estão entrando e acompanhando aqui na nossa live vai informando a cidade de vocês que a gente vai mandando alô para vocês aqui olha Bom Jesus do Norte divulgou ontem os bairros onde moram os cinco pacientes que testaram positivo para o Covid-19 é pessoal a galera de Bom Jesus do Norte aí vai ficar atento a essas informações aí você que mora em Bom Jesus do Norte você que não viu a nossa live ontem a gente informa para você ontem que em Bom Jesus do Norte tem cinco casos confirmados num total de 37 casos notificados lá em Bom Jesus do Norte são 26 casos descartados de pessoas que fizeram o exame e deram resultado negativo para o novo coronavírus seis pessoas estão sendo investigadas são as três pessoas que aguardam o resultado do exame e cinco pessoas fizeram o exame e foram confirmadas confirmadas testaram positivo para o novo coronavírus em Bom Jesus do Norte e esses pacientes pessoal essas pessoas lá de Bom Jesus do Norte moram nos seguintes bairros morador aí do bairro Vista Alegre é um morador do bairro que está com coronavírus você ligado aqui no Broga Nogosobos olha fique sabendo que um morador do bairro Vista Alegre testou positivo para o novo coronavírus temos dois moradores do centro e dois moradores do bairro São João que testaram positivo para o novo coronavírus em Bom Jesus do Norte um total de cinco casos positivos para o Covid-19 você de Bom Jesus do Norte um abraço para você e olha as informações atualizadas para você aqui no Broga Nogosobos a qualquer momento aí a Secretaria Municipal de Saúde vai atualizar esses números de acordo com a secretária Marcinha apesar que esses dados foram divulgados ontem domingo os números continuam os mesmos e assim que tiver uma nova atualização o Broga Nogosobos vai estar informando para você junto à informação oficial da Secretaria Municipal de Saúde por que a gente fala informação oficial? Pelo seguinte pessoal essas informações aí do Covid-19 elas tem que ser dadas de fonte oficial muitas pessoas divulgam fakes divulgam informações falsas divulgam coisas que acham ou pensam que é e sempre naquela historinha ah o prefeito está escondendo o secretário está escondendo e as informações oficiais são essas que são divulgadas sempre aí pela Secretaria Municipal de Saúde que faz um trabalho limpo, honesto e transparente informando a todos os fatos e acontecimentos nenhum secretário de nenhuma cidade tem o porquê de esconder esses números até porque é interesse de todos saber essas informações aí aonde tem casos positivos e agora o Estado Espírito Santo ele informa aí os bairros aonde tem essas pessoas que tem aí o caso do coronavírus que testou positivo e por falar nisso pessoal a gente vai aí para Piúma a cidade de Piúma no dia de hoje dia 20 de abril de 2020 também teve um paciente aí da cidade que fez o exame e testou positivo para o novo coronavírus o Covid-19 em Piúma e a gente vai falar sobre esse caso agora é um caso confirmado do coronavírus na cidade de Piúma a cidade das conchas que agora tem um caso confirmado para o Covid-19 e a prefeitura atualizou esses dados juntos a Secretaria Estadual de Saúde e a gente vai informar para você que em Piúma você que está acompanhando essa live aqui do Brogana Gonçalves segunda-feira 20 de abril de 2020 nós temos essas informações para vocês pessoal olha só Piúma neste 20 de abril de 2020 tem um caso em investigação aguardando o resultado de exame um caso confirmado que é um paciente morador do bairro Lagoa Azul Lagoa Azul a localidade de Lagoa Azul que fica no bairro Niterói em Piúma a cidade também aí tem nenhum paciente curado e não teve nenhum registro de óbito confirmado para o Covid-19 são as informações para você de Piúma aí no litoral Capixaba e falando em litoral Capixaba eu quero trazer para vocês aqui as informações que a gente coremos antes de iniciar esta live próximo aqui de Piúma tem a cidade de Iriri, Anchieta né Iriri, Anchieta e lá em Iriri, Anchieta tem um caso confirmado lá em Anchieta temos também aí próximo aqui de Piúma um caso confirmado em Marataízes e temos aí casos confirmados em Guarapari nós não temos aqui no momento os números de Guarapari e temos também um caso de Iconha pessoal a gente vai trazendo para vocês sempre que a gente recebe essas informações e Piúma a vice-prefeita que se encontra hoje no atual mandato né o prefeito ele foi afastado o prefeito da cidade e a vice-prefeita ontem ela gravou um vídeo e postou em sua rede social comunicando toda a população de Piúma sobre esse caso aí de um rapaz que é morador do bairro da comunidade Lagoa Azul que mora no bairro Niterói em Piúma se encontra internado lá na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim e a gente traz para você o vídeo gravado pela vice-prefeita informando a todos sobre este caso confirmado do novo coronavírus em Piúma a gente está aguardando aqui vamos lá nós me referindo eu estou aqui com o nosso secretário de saúde e a Luciana está aqui para dar notícia você é muito boa não muito boa mas como eu fiquei higienizada eu seria a primeira a falar com vocês quando eu tivesse que dar essa notícia então eu queria para isso o nosso secretário agora vai passar a notícia para vocês obrigado prefeito nós estamos aqui para informar que infelizmente nós temos a confirmação do nosso primeiro caso do Covid-19 no município de Piúma além disso para a referida de confirmar este caso nós gostaríamos de sair e chamar a atenção para a necessidade do paciente entrar no serviço de saúde do nosso município é muito importante que todos os pacientes com sintomas gripais procurem ou com a unidade ou com o hospital e nunca um serviço de um município próximo isso é fundamental para que nós e Luciana que responde pela epidemiologia do município faça e tome todas as ações necessárias para impedir o desenvolvimento e a proliferação da doença no nosso município então né Luciana a gente ressalta a importância dos munícipes que estiverem com sintomas de procurarem o nosso sistema de saúde isso é extremamente importante este paciente prefeito que foi confirmado ele se encontra na Santa Casa que é a nossa referência para o tratamento do Covid-19 hoje no subestado ele está internado na UTI em um estado delicado então nós pedimos e reiteramos a necessidade de se cumprir as posturas de convivência que o Ministério da Saúde a Prefeitura e o Estado tem impedido tanto nesse momento é mais importante do que nunca que nós tenhamos atenção redobrada nas nossas atitudes né Prefeita nós gostaríamos de agradecer com preensão de todos tenham um excelente feriado e vamos continuar lutando para impedir que mais pessoas fiquem com eles obrigado então está aí para vocês pessoal essas informações aí da cidade de Piúma que registrou portanto o primeiro caso confirmado para o novo coronavírus o Covid-19 aí em Piúma Cidade das Conchas e o boletim atualizado no dia 20 de abril de 2020 confirma essas informações é um caso confirmado um caso em investigação aguardando o resultado de exame zero curas e também aí zero óbitos nenhuma pessoa morreu com confirmação do Covid-19 em Piúma e a gente trazendo essas informações para vocês aqui sempre vocês que acompanham o Bruno Arango Gonçalves as notícias de toda a região do Noroeste Fluminense do Sul Capixaba e principalmente a região de Bom Jesus Itabapuana Bom Jesus do Norte Apiacá e São José do Calçado pessoal a gente já falando dos números aqui e dos casos notificados de todas as cidades aí da região e a gente vai trazer as informações agora para você sobre o que aconteceu hoje aí em Bom Jesus do Itabapuana lamentavelmente mais uma vez uma fila gigantesca essas pessoas aí indo em busca do recebimento do auxílio emergencial nós temos aqui uma imagem arquivo da foto do centro aí desta manhã de segunda-feira lá no centro de Bom Jesus Itabapuana que mais uma vez apesar que a foto é arquivo mas não foi muito diferente não pessoal é uma fila gigantesca se formou novamente aos redores da agência da Caixa Econômica no centro de Bom Jesus Itabapuana muitas pessoas foram para lá porque o aplicativo do auxílio emergencial se encontra em análise ou aguardando o resultado aí para poder divulgar e essas pessoas em busca de informação não conseguindo falar com o número 111 se aglomeraram mais uma vez ali na fila nós temos também aqui uma outra informação que foi nesta manhã aí de segunda-feira dia 20 de abril de 2020 a gente traz para você aqui a prefeitura de Bom Jesus Itabapuana realizando mais uma vez um trabalho aí de higienização a vigilância sanitária indo até os comércios ver como é que se encontra esses comércios da cidade de Bom Jesus Itabapuana e hoje não foi diferente foi feito esse trabalho e a gente tem essas informações para mostrar para você e olha só inclusive foi no horário em que estava montada aquela fila gigantesca aos redores da agência da Caixa Econômica da cidade foi um trabalho feito pela prefeitura que hoje foi lá novamente vem sendo feito esse trabalho todo santo dia e o Broganão Gonçalves junto à prefeitura municipal de Bom Jesus Itabapuana quero mandar um abraço para o Saulo aí o Sávio Máximo também lá do Departamento de Comunicação que vem fazendo esse excelente trabalho esse brilhante trabalho junto à Larissa aí um abraço também para Larissa Torres e também para o Diego aí sempre fazendo esse trabalho aí olha só pessoal a prefeitura foi fazer esse trabalho a polícia militar vocês estão vendo aqui um policial militar e os fiscais da Secretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Bom Jesus Itabapuana bem no momento bem no momento em que estava formada aquela fila ali o banco ainda nesse horário que eu fui formado aqui ele não estava aberto a agência da Caixa Econômica de Bom Jesus Itabapuana abre às 10 horas da manhã e essa fila gigantesca que vocês estão vendo pessoal as pessoas aqui você vai ver olha que tem um morador aqui uma pessoa que está em pé ela está pisando fora da faixa essa faixa ela tem distância de um metro e meio como a gente mostrou aqui no dia que ela foi pintada ela tem uma distância de um metro e meio de uma pessoa para outra você vai ver aqui um morador dois moradores três moradores quatro moradores dentro dessa faixa que era para poder estar este homem aqui e a outra pessoa está mais à frente e você vai ver aqui que não está sendo respeitado você vai ver que um policial do 29º Batalhão somente olha para a situação e nada age aí e essa fila aglomerada de pessoas pessoal este homem que está aqui de brusa amarela ele está aqui com máscara vocês estão vendo que este homem está de máscara é bom Jesus tabapuando um abraço para você Everaldo Adriano também o Jorge Luiz aí do Cachaça da Tarde Maravilhosa essa é a moçada então pessoal ainda em busca do recebimento do auxílio emergencial vocês estão vendo que a distância entre uma pessoa e outra para se manter em um metro e meio não foi obedecida nesta manhã de segunda-feira mais uma vez muitas pessoas ficaram aglomeradas é que um policial militar somente olha para essa situação mas não intervém para poder separar as pessoas da fila e a Secretaria de Vigilância Sanitária ela não estava indo lá por conta da fila ela foi fazer um trabalho a gente tem até fotos aqui desse trabalho que foi feito ela foi fazer a fiscalização nos estabelecimentos da cidade olha só vocês estão vendo aí que a Secretaria de Vigilância Sanitária ela fiscaliza todo o comércio da cidade são os considerados comércios essenciais que estão em funcionamento em Bom Jesus do Itabatuana e lá é feita essa fiscalização que vocês estão vendo aí e no final a equipe se reúne e registra uma foto que é divulgada sempre pelo site da Prefeitura e o brother do Gonçalvo reproduz aí essas informações que é feita pela Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Sanitária eu apenas dei um destaque aqui repito essa foto ela foi tirada justamente no momento em que estava formada aquela fila gigantesca aos redores da agência da Caixa Econômica ela foi tirada antes mesmo das 10 horas da manhã o banco abre as 10 horas da manhã e fecha as 3 horas da tarde essa foto ela foi tirada antes das 10 horas da manhã de hoje pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Bapuana um grande abraço ao Sábio Más que está fazendo esse brilhante trabalho junto a Larissa e essa foto ela mostra justamente que essa distância tem uma faixa ali que foi colocada e ela não está sendo respeitada e vocês observam que só essa pessoa aqui que está usando máscara as demais pessoas que estão na fila todas sem máscara com exceção do policial militar e das pessoas da Vigilância Sanitária que estão fazendo a fiscalização e as outras pessoas na fila vocês podem olhar aqui todas elas sem máscara pessoal somente lá atrás em torno aqui no meio de umas 15 20 pessoas que tem aqui um senhor de chapéu que está com máscara as outras pessoas que estão mais para baixo na fila no sentido para a esquina da planificadora Borges essas outras pessoas estão sem máscara na fila então pessoal é isso aí é muito sério nós tivemos na semana passada em um único dia 19 casos notificados por suspeita do coronavírus depois dessas filas aqui nós tivemos um morador da Uzin San Isabel que informou o Brogue Alan Gonçalves que hoje é um caso suspeito do novo coronavírus ele esteve na quarta-feira passada nessa fila da agência da Caixa Econômica ele chegou na fila em torno das 10 para 11 horas da manhã e foi atendido já em torno de 2 horas da tarde depois disso ele passou a apresentar os sintomas do novo coronavírus e foi depois que ele ficou nessa fila ele disse para mim que ele não fazia o uso da máscara ele não estava usando a máscara não estava com nenhum tipo de proteção e também não respeitou essa distância mínima de um metro e meio conforme tem essa faixa aqui que é desenhada foi até mesmo o departamento de trânsito da prefeitura que desenhou essas faixas pintou né na verdade pintou essas faixas aí para poder manter a distância de um metro e meio de uma pessoa para outra e essa faixa mais uma vez não sendo respeitada esse montoeiro de pessoas que se aglomeraram em busca do auxílio emergencial porque o aplicativo da Caixa Econômica não funcionou na manhã de hoje e nem ao longo do dia mas vamos trazer para vocês aqui por falar neste assunto uma informação que foi publicada agora à tarde no Broga Longosalvo já quase no início da noite uma informação que saiu aí na rede social e o Broga Longosalvo checou a fonte é uma fonte de confiança uma fonte de credibilidade e nós testamos também e vimos que o aplicativo Caixa Tem do auxílio emergencial aí para as pessoas que não tem a conta no banco esse aplicativo está fora do ar pessoal e a gente traz essas informações aí para você que está aí entrando no aplicativo da Caixa Econômica o aplicativo está aparecendo em análise e você entra de hora em hora o aplicativo continua a mesma coisa e quem tem o Caixa Tem aí as pessoas que não tem a conta no banco também entram nesse aplicativo pessoal esse aplicativo está fora do ar e ficou fora do ar o dia todo hoje no Brasil e a Caixa Econômica Federal informou que esse aplicativo ele vai voltar a funcionar agora no período da noite por conta do movimento das pessoas que vai diminuir o acesso agora com a noite e esse aplicativo tem a tendência de voltar a funcionar durante a noite e madrugada desta segunda para terça-feira dia 21 de abril feriado do dia de Tiradentes e essa informação pessoal olha só auxílio emergencial aplicativo Caixa Tem aplicativo Caixa Tem e central telefônica 111 da Caixa Econômica sai do ar em todo o Brasil a informação que está no site do Broga Lão Gonçalves o aplicativo Caixa Tem que permite o auxílio acessar o auxílio emergencial de 600 reais nas contas poupanças sociais e aplicativo Caixa Habitação único modo de pedir pausa ou financeiro do imóvel e a central telefônica da Caixa Econômica estão inoperantes nesta segunda-feira dia 20 de abril e essa informação você pode acessar e ler ela completinha agora no site do Broga Lão Gonçalves você pode acessar pela rede do Facebook e clicar no link e ler essa matéria todinha e nós trazemos o resumo dessa notícia aqui pessoal que muitas pessoas hoje estão acessando tanto Caixa Tem tanto aplicativo do auxílio emergencial e o aplicativo não sai da análise as pessoas não estão conseguindo receber e isso é o motivo dessa fila da Caixa Econômica da Grande por que que a fila tá grande? porque as pessoas vão pro aplicativo o aplicativo diz que o resultado vai ser divulgado por aqui mas as pessoas fizeram esse cadastro desde o dia 7 de abril de 2020 e vão no aplicativo e toda hora o aplicativo tá lá que tá em análise nunca sai da análise só continua em análise em análise em análise em análise em análise a pessoa chega uma hora que perde a paciência e vai no banco saber o que tá acontecendo chega lá tá aquela fila grande e se envola no meio porque esse aplicativo da Caixa Econômica ele não conseguiu dar suporte pelas quantidades de bilhões de pessoas que estão tendo direito ao auxílio e estão recebendo ou até mesmo acompanhando como se encontra a solicitação e por conta da irresponsabilidade da Caixa Econômica as pessoas hoje se aglomeraram mais uma vez e não foi só em Buenajusta Papuana aconteceu em diversas cidades de todo o Brasil esse aglomerado de pessoas nas filas por conta desse aplicativo do Caixa Tem e o aplicativo do auxílio emergencial não está funcionando pessoal não está atualizando é a mesma mensagem em análise em análise em análise e os que estão sendo aprovados alguns precisam de ver o código até mesmo pra poder acessar o Caixa Tem as pessoas que não tem conta no banco ou as pessoas aí que não tem o Bolsa Família precisam acessar o aplicativo pra ver como que se encontra o andamento da solicitação o aplicativo tá fora do ar mas pode o governo federal querendo ajudar as pessoas e a Caixa Econômica de maneira irresponsável eu não digo agência de cidade nenhuma e sim a Caixa Econômica Federal de maneira irresponsável não ter suporte pra poder manter esse aplicativo funcionando é pessoas que tentam dar andamento no processo é pessoas que tentam acompanhar como se encontra a solicitação ou tentar acessar o aplicativo Caixa Tem pra saber qual é o saldo disponível que está lá na conta e não conseguem é um absurdo e está acontecendo neste país que era pra estar digitalizado e não está com tantas operadoras de celular que até mesmo deixaram o sinal aí aberto a pedido do próprio governo federal e da Caixa Econômica pra que todas as pessoas até mesmo quem não tem internet conseguia acessar o aplicativo Caixa Tem e o aplicativo do auxílio emergencial aí a pessoa acessa o aplicativo em análise desde a séria de abril já teve algumas pessoas que recebeu outras não e muitas eu digo mais de 50% não receberam não sabem se foram aprovadas não sabem se vão ser aprovadas estão preocupadas aí não estão conseguindo fazer o acesso a Caixa só informa que o acesso na madrugada vai ser possível mas aí se a Caixa dá uma informação dessa o povo já amanhã é feriado mesmo o povo não vai dormir vai todo mundo acessar na madrugada e mais uma vez o aplicativo vai ficar congestionado e ninguém vai conseguir movimentar ou ver se o saldo foi depositado e as outras atividades aí do banco tá certo pessoal essa é a informação do auxílio emergencial que a gente tem eu deixei aí a minha opinião também sobre esse assunto que é de grande revolta na comunidade que tá nessa luta aí pra receber esse auxílio emergencial muitas pessoas estão pegando pra poder fazer farra pra fazer festas e outras pessoas estão indo atrás desse benefício porque realmente precisam pagar suas contas aluguéis e dentre outras coisas de utilidade para o lar aí que não pode ficar sem aquela situação de maneira jamais né teve até um caso aí lá em Alegre um caso aí em Alegre de uma pessoa que foi furtada mas foi comprar bebida também caçou achou veio deixar o auxílio pra quem realmente precisa foi comprar bebida fazer farra e acabou sendo furtada aí e foi muito de bem feito sou muito sincero em falar porque foi fazer farra com o auxílio emergencial olha tem aqui pessoal uma informação aí que ontem isso gerou uma pequena polêmica hoje na rede social a igreja Sembraia de Deus Ministério Nova Jerusalém realizou um culto e olha só como que lotou a igreja ontem no bairro de Meteo Marques essa foto é de ontem domingo dia 19 de abril de 2020 e o Broga Lão Gonçalves publicou essa informação com o título Nada pode calar um adorador Assembleia de Deus Ministério Nova Jerusalém realiza culto presencial em Bom Jesus do Itabapuano olha só como a igreja lotou neste domingo aí pessoal a igreja Sembraia de Deus Ministério Nova Jerusalém lotou na noite deste domingo aí você vai ver aí que um culto com mais aí de 50 pessoas bastante gente foram buscar a Deus aí ontem no templo lá da igreja Sembraia de Deus Ministério Nova Jerusalém e o Broga Lão Gonçalves deu essa notícia em primeira mão aí na rede social e algumas pessoas criticaram até a atitude da igreja teve uma pessoa que comentou aqui no comentário dessa postagem do Broga Lão Gonçalves olha só bando de loucos responsáveis outras pessoas já foi e colocou criticando o pastor que ele está sentindo falta dos 10% só isso e mais nada enfim as pessoas fizeram algumas críticas ali nos comentários desta postagem no site do Broga Lão Gonçalves e o povo foi buscar a Deus aí com a fé que Deus é maior que o coronavírus que essa pandemia aí olha boa noite para você Lucinéia Chafinta chegando aqui na nossa nave do Broga Lão Gonçalves e ontem também nesse culto a edição aí do Broga Lão Gonçalves editou um vídeo editou um vídeo com o fundo da canção aí que deu título para a matéria nada pode calar um adorador que é a canção cantada pela cantora Eixla e o Broga Lão Gonçalves reproduziu para você que acompanha essa live do resumo que foi feito aí nesse vídeo que vai ser reproduzido para você aqui agora no Broga Lão Gonçalves vamos aguardar aqui a internet carregar o Broga Lão Gonçalves e o Broga Lão Gonçalves está aí portanto esse foi o vídeo registrado ontem na Igreja Ministério Nova Jerusalém lá no bairro Metel Marques em Bom Jesus do Itabapuana que realizou este culto presencial em plena pandemia de coronavírus as pessoas indo buscar a Deus vocês vão ver que a igreja ontem ficou bastante cheia as crianças idosos jovens adorando a Deus vocês estão vendo também que nenhumas pessoas que estavam no culto faziam uso de máscara e essas pessoas todas buscando a Deus crendo que Deus é maior que o coronavírus e que essas pessoas acreditam que Deus pode curar o coronavírus e que jamais essa doença pode chegar até a vida delas conforme diz a Bíblia diz na palavra de Deus e essas pessoas encheram e vocês o que vocês acham? você que está nessa live aqui o que vocês acham? acham que a igreja tinha que realmente abrir e fazer orações para poder acabar essa pandemia do coronavírus ou você acha que a igreja errou em ter feito esse culto? deixa aí sua opinião no comentário a André Siqueira está dizendo que é errado isso tinha que receber realmente quem está precisando a André está comentando sobre o coronavírus que são muitos os verdadeiramente que precisam e muitos muito tem pessoa que trabalha e ganha salário e está recebendo esse auxílio é a gente hoje também comentando sobre a questão do auxílio emergencial de algumas pessoas que trabalham de carteira assinada e estão recebendo esse auxílio mas o governo ele não vai deixar barato para essas pessoas ele está dando e vai pegar de volta então está aí pessoal o culto realizado da Assembleia de Deus do Ministério Novo de Jerusalém a gente vai para o último tópico aqui uma informação boa até diga-se de passagem a empresa aviação Rio Doce voltou a fazer sua linha Vitória Muriaé e Juiz de Fora Vitória vice-versa passando por Bom Jesus Itabapuana traz essa informação para você que no Broga não gostou muitas pessoas querendo saber se as outras empresas voltaram a funcionar eu já tenho resposta aí que as empresas como a empresa Brasil aviação 1001 ainda não estão fazendo a circulação na cidade não estão fazendo transporte interestadual ou intermunicipal a empresa 1001 que faz as viagens para o Rio de Janeiro para Macaé Cabo Frio a empresa 1001 ainda não está fazendo essas viagens mas a Rio Doce já saiu na frente aqui a aviação Rio Doce pessoal você que é de Bom Jesus Itabapuana você que está querendo viajar aí para Vitória e agora você pode a empresa Rio Doce voltou a fazer essa linha aí da linha que vem de Juiz de Fora para Vitória passando por Bom Itabapuana passa por aqui em Piuma essa linha voltou a circular ontem à noite no domingo e essa linha saindo aí de Bom Itabapuana está fazendo embarque o desembarque lá na rodoviária está vendendo as passagens para quem queira viajar aí ou de Bom Jesus para Cachoeiro de Bom Jesus para Marataízes para Itaipá Vitaoca Piuma Guarapari e também Chieta ou até mesmo para Vitória em Vila Véria e já pode comprar passagem ou até mesmo para seguir sentindo a Minas Gerais para Vitória Vitória não para Juiz de Fora ou Muriaé indo até a rodoviária ou acessando o site da Viação Rio Doce você tem essas informações aí as maiores informações de horários de ônibus e valores de passagem você confere no site da empresa pelo endereço viaçãoriodoce.com.br tá certo pessoal é só você acessar aí que você vai ter essas informações aí sobre a empresa Rio Doce que voltou a fazer a linha aí Vitória Juiz de Fora e Juiz de Fora Vitória passando pelo litoral Capixaba aí nós não temos as informações de previsão de quando vai voltar a circular as outras empresas como eu bem queria trazer aqui né mas eu procurei as informações junto a Viação 1001 e também a empresa Brasil as empresas de grande valia e importância que cortam o Bumestralapuana cortam aí a região do Rio de Janeiro a região dos Lagos mas essas empresas ainda não tem previsão de voltar à normalidade de fazer as suas linhas aí fazer o seu transporte público levando as pessoas de cidade para cidades aí e nós não temos essas informações a empresa também não tem a previsão de quando vai se normalizar aí para que eles possam voltar mas a informação de princípio é que a Viação Rio Doce é a primeira empresa a ter voltado aí né em prêmio nessa pandemia e já está fazendo a linha a linha Juiz de Fora Vitória ou vice-versa tá certo pessoal e assim a gente vai encerrar esse plantão de hoje vamos voltar mais uma vez aí para a Pia K para você que chegou agora no finalzinho da nossa live a gente informou no início aqui que a Pia K agora tem um caso confirmado a gente vai voltar lá nessa informação de a Pia K para trazer para você que acompanha o Broga Lagoçal você sempre vê nas notícias em primeira mão e a gente vai informar para vocês aí de a Pia K e toda a região do ABC Capixaba que agora está em destaque aí no site do Broga Lagoçal a Pia K com um caso confirmado e a gente traz essa informação novamente para você que chegou agora no finalzinho da nossa live então portanto a Pia K e olha um trabalhador de Pia K testa positivo para o Covid-19 aí e temos as informações que foi dada no início e o prefeito Fabrício o Fabrício Jebaldi gravou um vídeo falando deste caso deste trabalhador aí que testou positivo para o Covid-19 e a gente vai reproduzir esse vídeo novamente a Pia K que até então tem 29 casos notificados 28 deles descartados testaram negativo para o Covid-19 e apenas um deu positivo um trabalhador de vitória e o Fabrício Jebaldi gravou um vídeo e a gente reproduz aí para você que chegou agora no finalzinho da nossa live e a gente informa para você nenhum caso confirmado em Apia K Olá, boa tarde sou Fabrício prefeito municipal de Apia K e hoje dia 20 de agosto 2020 foi confirmado o primeiro caso do coronavírus neste município quero aqui informar que todos os cuidados perante a família foram tomados a família está em quarentena a família está em isolamento social e estamos acompanhando passo a passo dia a dia a evolução da doença quero aqui agradecer todos os profissionais de saúde do nosso município tem simulado tem feito um excelente trabalho nesta quarentena que esse vídeo está em ponto a nos fazer por fim quero ressaltar os cuidados que todos devemos ter nesse momento evitando aglomerações ficando mais cientes dos cuidados de limpeza que devemos ter para que possamos juntos passar por esse momento super delicado em nossas vidas obrigado tá aí portanto Fabrício Cheval de prefeito de APAK trazendo as informações sobre este caso que testou positivo para o Covid-19 um trabalhador da cidade fez esse exame e agora está com resultado positivo para o novo coronavírus e APAK portanto tem um caso confirmado do novo coronavírus o Covid-19 pessoal estamos chegando no final da nossa live quero agradecer a todos carinho de antes de sempre a gente vai estar de volta com mais um Bom Dia Notícias amanhã à noite e eu convido você a vir participar da nossa live amanhã a partir do horário da noite a gente vai definir o horário ao longo do dia e desde já deixando todos os convidados e um bom feriado para você que vai passar em casa com sua família e você que vai no trabalho um abraço para você sucesso saúde e paz e que Deus te proteja de todos os males que possam vir contra a sua vida neste dia 21 de abril de 2020 e como se encerra esse dia eu quero deixar todos aí um abraço um abraço para o Jorge Luiz e para todos que ficaram até agora no finalzinho da nossa live a gente segue aqui com as notícias do Bruno e Galão Gonçalves uma boa noite a todos fiquem todos com Deus e um grande abraço até breve tchau tchau galera eu fui